Now watch me whip, now watch me ne-nê Não, não é assim não Now watch me whip, now watch me ne-nê Now watch me whip, whip, now watch me ne-nê Watch me, watch me, watch me, watch me Vocês devem estar se perguntando, sobrinhos queridos da titia Por que esta louca dessa tia começou esse vídeo falando watch me, watch Por que nós vamos falar de look, se e watch e quais são as diferenças E como esta é uma dica super rápida Você que é sobrinho inscrito aqui da titia do Rio de Janeiro Eu tenho um recadinho pra você no final desse vídeo Já que esse vídeo vai ser curtinho Mas aí você que não é do Rio de Janeiro ainda não tem um recadinho pra você Você já pode entrar, já pode dar seu joinha Se você ainda não é inscrito também já pode se inscrever E eu tenho certeza que vou te ajudar com as suas dúvidas de inglês Então vamos falar da diferença entre o verbo look, o verbo se e o verbo watch me, watch me e o verbo watch Tá bom? Então existem algumas diferenças, todas são ações que a gente faz com os olhos Mas é um pouquinho diferente, vamos falar assim O look é o verbo olhar mesmo De olha, tem um passarinho voando ali na janela Look, there's a bird flying over there Então a gente vai usar o look mais nesse sentido de olhar O se a gente pode usar como enxergar Não consigo enxergar muito bem Então a gente pode usar nesse sentido Lembrando que o se também pode ser muitas vezes usado Usar assim, coloquialmente falando Como entender Então por exemplo, a pessoa fala alguma coisa Ah, você entendeu o que a pessoa falou? Ah, I see No sentido de sim, eu entendo Ah, a pessoa fala Ah, não posso ir na sua festa I can't come to your party Oh, no problem I see Eu entendo Ok? Então a gente também pode usar nesse sentido O verbo se A gente pode usar ele pra assistir No sentido de ver filmes Mas não é muito comum É mais comum a gente usar o verbo watch Que é, na verdade, se você for ver a tradução É o verbo observar Mas a gente usa muito mais ele pra ver séries e filme A gente usa o watch Por isso que essa música fala Watch me, watch me Que é pra você ficar observando Ficar me olhando Ficar me medindo mesmo Então é isso que ele quer dizer nessa música Tá bom? Essa música eu não vou trazer pro Wednesdays with Music Porque ela não fala nada Apesar de ser um ritmo super dançante Viu que fácil? Olha que dica muito fácil E muito rápida pra resolver Agora eu tenho um recadinho super especial Pra quem é do Rio de Janeiro Gente, eu tô tendo muito, muito pedido Pra fazer turma de imersão Aí no Rio de Janeiro Então eu estou aqui com a minha equipe Nós estamos procurando hotel Pra gente fazer uma turma de imersão Lembrando que vão ser apenas 15 vagas Eu estou imaginando essa turma Pro final de novembro Ou comecinho de dezembro, tá? E a gente ainda não tem a data A gente não fechou o hotel Mas eu só vou ter 15 vagas Vocês viram que a gente está com 79 mil inscritos Então tem muita gente mesmo Vai ser rapidinho pra esgotar Se você tem interesse Manda um e-mail pra mim Esse e-mail que eu vou mandar Porque eu vou passar aqui pra vocês É um e-mail especial Só pra essa turma do Rio de Janeiro Quem é do Rio de Janeiro Que estiver interessado Me manda Que eu já vou começar a negociar com vocês E só vou abrir realmente 15 vagas Tá, gente? O e-mail é Marcela Arroba Tia do inglês .com.br Entra em contato comigo Nesse e-mail Watch me Watch me Bye Bye Tchau Tchau Tchau